Fala galera, aqui é o Avot do vídeo de hoje, estou trazendo mais uma vez para o canal Mais um vídeo de Mutante Blobs Ataque E desta vez estou na última fase do mundo da lua Chegando aqui na fase 12 Então chega de enrolação, se você está gostando dessa série de jogo, deixa o like Se inscreva no canal e bora jogar a última fase da lua Bora lá! Beleza, começando a última fase do mundo da lua Se eu mexer aqui, será que eu tenho que me jogar? Foi lá, vou tentar Caraca, vocês viram que tinha um ET ali do lado? Caraca velho, como faz para voltar lá? Eu acho que não dá velho Tinha aqueles ETzinhos maneirão que a gente come e fica gigantesca ali Mas pelo jeito não vai dar para voltar lá Então vamos grudar aqui E vamos tentar pegar todas as migalhinhas que o jogo disponibilizar para a gente Para a gente tentar conseguir a medalha de ouro Caraca velho, o que eu faço aqui? Tá, eu vou tentar Calma aí, entendi É só a gente ir fazendo o impulso aqui E vai passando Caraca velho, vou morrer Consegui Boa demais Mil e oitocentos Olha as bombas velho, corre Mano, essas bombas se me acertar Eu morro na hora Corre, corre, corre Beleza Tá, agora eu vou pegar essas migalhinhas aqui Pera aí Acho que eu tenho que voltar Pegar o impulso E pegar as bolatinhas Boa demais velho E agora? Tá, aqui a gente movimenta Vou tentar pegar aqui Lembrando que eu vou tentar pegar todas as migalhinhas que tiver no jogo Todos os pontos que tiver no jogo Para a gente conseguir medalha de ouro Tá, eu acho que eu sei Eu tenho que tentar subir aqui O que eu faço para subir aqui? Assim não dá Vou subir aqui O que eu faço? Consegui, beleza Ah tá, agora eu vou puxar para cá Vou cair aqui Será que agora eu tenho que empurrar Daquele jeito do começo da fase? Foi lá Era isso mesmo Caraca, eu passei tão rápido nos lasers Que eu nem perdi vida Vamos lá Vamos seguindo na última fase do mundo da lua Foi lá Caraca velho 2 metros e 80 2 metros e 90 centímetros Agora comendo todos os detezões maneirões Agora aqui eu tenho que pegar Cuidado para não bater Vai, vai indo de boa Caraca velho Porém que sobe muito rápido Não velho A Butch você está besta Calma aí Pulou Pegou Não Butch Agora grudou A gente vem aqui E vamos comer todos os detezões maneirões Será que dá para subir ali? Ah Não faltou mais um E pega Boa demais Tem aqui para cá Caraca Nem sabia que tinha esses detezões aqui Vem aqui Vamos grudar aqui E pulou aqui Boa demais Agora a gente vem Não morre Gruda aqui Agora a gente tem que dar o Impul Não Não é assim a Butch O O logro Do Ui Consegui E achei Uma bolota Que recuperou minha vida Boa demais Agora eu acho que é só voltar Lá para baixo E passar Pela rolha maneirona Para cá não tem mais nada Bora Seguir Essa fase maneirona Tem mais alguma coisa Não Bora lá Não Que isso Não Não velho Ah tá Entendi Caraca velho Não peguei tudo Que que é isso Que que aconteceu Nossa Tá pelo jeito Eu tenho que apertar Aquele botão Corre cara Que isso Vou correr no botão 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 Não velho Aperto o botão E agora o que eu faço Vou morrer Não Será que eu tenho que ser Mais rápido Vai Corre no botão Rapidão O jeito Eu tenho que ser Bem rápido Caraca velho Eu tô ruim Acertei o botão Rebentou a porta Agora a gente tem que correr Eu acho Pra sair pela porta ali Mas que que eu faço Ah tá Agora aqui vai dar pra sair Muito muito Caraca velho Que legal Bora seguir nessa fase Manerona De mutante Blobs Ataque Eu já estou com 4 metros E 20 Velho Gigantesco Caraca velho Virei a bolota voadora Então vou tentar Controlar essa bolota voadora Velho Não é fácil não Eu nem lembro direito Como que controla Vamos indo E lembrando que eu vou tentar Pegar a medalha de ouro E pra pegar a medalha de ouro Eu tenho que pegar Todas as migalhinhas Possíveis Então vamos bem devagarzinho Caraca velho Então galera Vamos fazer o seguinte Se você está gostando Dessa série de Mutante Blobs Ataque Está gostando desse vídeo Maneirão Da última fase Do mundo da lua Comente aqui embaixo Nos comentários A nossa palavra secreta Então comente aqui embaixo Nos comentários Bolota de ouro Bolota de ouro Porque nessa fase Eu vou conseguir A medalha de ouro Comente aqui embaixo Comentários Bolota de ouro Caraca velho Está a comer todos Os ETs Não Deixa cair Deixei cair o ET Velho Eu tenho que comer todos Para conseguir recorde Come todos Medalha de prata já Come 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 Comi Só deixei cair um Come esse também Mano Estou ficando gigantesco Come esse também Come 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 tudo Boa Demais E já voltei A minha bolota Normal Estou com Ué Não apareceu Conseguindo velho Come tudo Come tudo Come o lixo Boa demais Quando queria muito A medalha de ouro Cadê a medalha de ouro Velho Medalha de ouro Preciso da medalha de ouro Medalha de ouro Boa demais Caraca 39.500 40.300 pontos Novo recorde Nesse joguinho Maneirão E caraca Mano É o final Da fase Da lua Agora Nós vamos Para Bad Ladies Que massa Velho Olha isso Olha esse filminho Maneirão Será que tem Alguma historinha Alguma coisa Olha isso Velho Finalizei Novo recorde 40.300 pontos Terminei a fase Em 10 minutos Bora Para Bad Lens Primeira fase Da Bad Lens Caraca 20 contos O que eu faço Para vir aqui Não dá Beleza Mano Que legal Velho Aí Pelo jeito Eu voltei Ao planeta Terra Porque Olha lá E tem humanos Tem uns caipirão Maneirão Caraca Estou comendo Os caipirões Maneirões Bora descer aqui O que é isso Vamos indo O que tem que fazer aqui Ah pelo jeito Eu tenho que passar Neste buraquinho Aqui Beleza Foi fácil Agora eu só Vim aqui E nesse aqui Boa demais Essa foi bem fácil Segura O que é isso Canhão Não Não velho Coi Calma aí Vamos pegar Todas as Migalinhas Boa demais Pega tudo Ui Caraca Velho Não deu Pegar tudo Vamos para cá Mesmo Boa demais 1 metro E 10 Caraca Eu estava com 4 metros Lá na lua E agora Estou com 1 metro E 10 Ah beleza Esse daqui é um canhão E pelo jeito Eu tenho que acertar Naquele porco Não velho Calma Aqui deu Deu Não quero pegar Aquelas migalinhas Não velho Não cara Toma um porcão Pelo menos Fomeu aqui E entrou no túnel Que isso Calma aí Empurrou E grudou Boa demais Pega tudo Boa Empurrou E grudou Empurrou E grudou Aqui pelo jeito Não cara Bista Empurrou Grudou Empurrou Grudou Boa E é só É só pular E continuar Grudando E come Os caipiras Maneirões Come todo mundo Que isso Peraí Caraca Caraca Não dá pra comer O que eu faço Eita Ah não Aqui não dá pra Não dá pra ir aqui Vixe velho Não Entra aqui Entra aqui de novo Não Mas ele Sai aqui Eu quero vir aqui Pra ver se dá Não dá Não faço Caraca Caraca Coisa que eu morri Come uma Come duas Será que daí Não Vamos por aqui mesmo Vamos por aqui mesmo Cara Come tudo 1 metro E 70 Tá Agora pelo jeito Eu tenho que Passar aqui Nesses negocinhos De velocidade E vir pra cá Põe aqui E põe aqui Não Abut Não é isso Põe aqui Aqui Não Abut Consegui Consegui velho Ai eu tô saindo Daquele lugar Que eu tava Tentando chegar Onde Um copo Fiquei gigantesco Cara Agora eu acho que eu consigo Comer essas bolota aqui Não consigo Calma aí Calma aí Não dá Eu acho que não tem como Quebrar Não dá Nem fazendo nosso Mega impulso Tem como grudar nelas Mas pelo jeito A gente tem que vir Por aqui Comer o humano Maneirão Grudar aqui Dar o pulo Ó Não tem como Velho Não Abut Olha aqui Cara Não cara Vai morrer Vai logo Boa demais 13 mil pontos Caraca velho Não tenho vida Come um humano Come esse outro humano Come isso Ali não tem nada Então é por aqui mesmo Então vou morrer Sorte que salvou perto O que eu faço aqui? O que eu faço? O que eu faço aqui? Caraca Galera Deixa o like E se inscreva no canal Eu não estou entendendo Nada Que eu tenho que fazer aqui Velho O que eu faço? Caraca Caraca Velho Pegou a migalinha E foi pelo túnel Fui demais Nossa Ali já acaba a fase? Que isso? Não 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 Estão pegando tudo Será que eu não vou conseguir Nem medalha de prata? Faltou muita coisa Para conseguir Então Ó Medalha de prata Mas não consegui Medalha de ouro Voltou E vamos finalizar Essa fase Na Ne Pro Na Finalizou Boa demais A primeira fase Da Bad Lens Velho Que mundo legal Essa Bad Lens Terminei em 7 minutos E 10 segundos Galera Seguinte Então a próxima fase Que a gente vai tentar Vai ser a fase 14 Da Bad Lens Estou muito ansioso Para zerar Esse joinha Maneirão Então galera Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau